Fala galera, aqui é o Cadu. E aqui é o Edu. Este é o... Lá... Relaxa esse ser, Shakira. Cara, tua empolgação por esse jogo é admirável. Ai, ai. Pô, até a gente tinha que fazer essa porra, né? Porque foi um jogo lançado pela Rovio. Eu quero ver, eu tô curioso, entendeu? Pela Rovio, não foi pela Gloo, tá ligado? Não, mas... Sei lá... Não, sim, sim, mas tá ligado que a... É que tem outra marca que ficou famosa com o jogo da Kim Kardashian. Que ganha mais grana e inacreditável, então... Sim, ficou... É incompreensível que a Rovio, depois de demitir uma galera da empresa deles, faça... Ah, vai começar a entrar nessa área aí de jogos... De jogos femininos. Jogos o quê? Femininos? É, sei lá, porra. Mais ou menos, dá pra galera jogar isso aqui. É o jogo da Shakira, velho. Sim, mas porra... É, vamos lá. Sei lá. Vamos com calma. Vamos ver qual é lá que é essa porra aqui. É o match 3, galera. Quebra-cabeza match 3. De joias, tá ligado? Pra não ser mais escroto ainda. Ah, meu Deus. É, e você tem que ficar fazendo, tipo, conjuntinhos de coisa, tá ligado? Achei que tinha algo a ver com os quadris da Shakira. Nessa fase... Tipo, o quê? Nada. Nessa fase, galera, você tem que... Ai, que caralho. Já me fodi aqui. Você tem que abrir esses baús, tá ligado? Certo. E o que tem dentro desses baús? Como assim? O que tem dentro desses... Ah, nada? Porra. Só você ganha a fase, tá ligado? Porra, tá meio foda isso aqui. Mas qual que é a pira de ganhar o baú? Abrir o baú? Cara, não sei. Opa. Agora eu fiz um... Cara, eu não tô entendendo. Agora eu fiz um bagulho legal. Cara, eu tô conectando os bagulhos. Só se acalma aí. Como? Jogando. Eu clico no espaço, ele cai em um espacinho, tá ligado? Tá, mas o que vai te adiantar isso? Ué, daí ele conecta com a... Ó, ele vai lá e conecta, tá ligado? Quando tá perto da mesma cor, ele conecta. Ó lá. Conecta, e quando conecta perto de um baú, ele tira uma chave do baú. Então agora eu só tenho que dar mais uma ali perto do baú, tá ligado? Dar mais uma? Dar mais uminha ali, ó. Pronto. Pronto, ó lá. Abri os baús, ganhei a fase, ó. Ah, eu ganhei o perro, Aless. É, ganhei o perro. Ai, que bonito. Que velho. A música da... Não tá tão bem, não tá aí, já. A música da Copa? Tá legal? Não. Ai, que merda. Puta, que pariu. Ai, é louca. Acho que o mais legal desse jogo é o menu. Você tá numa cidade, e daí você consegue ficar andando pela cidade. Olha que beleza. Olha que coisa incrível. Ai, que coisa incrível. Olha que coisa incrível. E daí você tem três vidas, tá ligado? Que são os CDzinhos ali em cima E daí você vai ganhando umas moedinhas Caralho A4 Vai ter uns poderes especiais, tá ligado? Vou jogar mais uma aqui só pra, né? Não acabar o vídeo com meio minuto de jogo É que eu queria jogar Você quer jogar? Vou jogar, vou jogar Cara, joga consciente Tá ligado? Que ele conecta ali, ó Conectou já em dois baús Eu entendi, percebeu que eu entendi? Não Ainda tô em dúvida se você entendeu E são só três por rodada, tá ligado? Tem turnos, então, em cada fase Não entendi essa parada São três gemas por turno Você tem que fazer o melhor possível com as três gemas Cara Você entendeu? Eu entendi Você vai fazer a jogada certa agora? Mas é lógico, como assim? Aqui, onde você vai atacar? Aqui Tá bom E agora? E agora? Esse verde aí Agora tem que pensar, hein? Agora me pegou Não, você não vai atacar onde? Eu vou jogar aqui, porque daí quando esse quebrar Exatamente E o outro cai, daí quebra Ah, olha lá, o Edu Você ligou? Pensando no futuro Estrategia, rapaz Olha que beleza, hein? Estrategia Olha lá, você já tá com um bagulho foda, pronto Ali, ó Opa Não, não, não Não, não era aí Não era aí A jogada não era aí A jogada não era aí Você podia ter jogado em cima do amarelo Ele teria aberto o baú lá E teria ganhado a fase É, eu não saberia fazer isso Pois é, então É, isso que acontece Pelo jeito você joga bem mais tempo que eu, né? Tá, eu joguei oito fases É, então Então eu peguei uma experiência aí Tinha umas fases diferentes, né? Obviamente essa é a parte do baú, tá ligado? Daqui a pouco vai ser, sei lá Começa a brotar o trascogelo Não vai ter gelo, mas tudo bem Mas tem, vai, vai igual os outros jogos Smash 3, tá ligado? Vai mudando os rolezinhos Tá ligado? Tem que aumentar o som dessa porra, né? Tá meio baixo, tá merda Não sei porquê Eu queria escutar a música da Shaquera Porra, eu tinha baixado sem querer Olha que beleza Cara, eu gostava da Shaquera na fase de... O Rosacy dela Do quê? O Rosacy Que isso? Uma música Não sei, eu gostava daquela música Ó, chegamos em Barcelona Ela tinha o cabelo pintado vermelho Chegamos em Barcelona Hã? Ela tinha o cabelo pintado vermelho Nossa, que isso Opa, agora tem diamantes Não gosta de cabelo vermelho? Cara, não muito Vou ser bem sincero Não gosta de ruivas? Hum, não faz questão Porra Sei lá Cara Vamos lá Calma lá O que tem que fazer nessa? Conectar perto dos diamantes, tá ligado? Ah, quer dizer Falou isso, pelo menos Agora eu já tô meio em dúvida Porque não tá rolando Ah, agora conectou Agora essa aqui, qual é? Ah, aqui ó Tem que passar a linha em cima dos diamantes Cara, eu vou te falar que Porra, pelo menos os caras deram uma diferenciada No match 3 É, ele não é o match 3 igual todos Que a gente já conhece, né? Pelo menos Isso, isso realmente Isso, cara Tô dando parabéns aqui Viva Shakira Viva Shakira Que beleza Como é que era aquela música da copa dela Não é essa Não é essa Não, é aquela do Tchaca 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 Tá ligado? Não, essa do ratinho Ah, é do tchaca É do tchaca É do tchaca Tchacabum Parara tchacabum Tararararararara Hã? Não, não é essa Cara Ah, que merda Tchaca 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 Não é essa, porra A merda é que não muda a música, né? Poderia tocar umas outras músicas dela, né? Hã, da copa era animada Era a mais animadinha da copa, realmente. Waka waka waka. Waka waka. Só não lembro como é que cantava essa porra. Waka waka waka. Não, não... Não era essa porra, cara. Olha a porra da porra! Ganhou um álbum dela de graça! Cara... Calma é, calma. Eu preferi um cartão do iTunes com as músicas dela. Cara, é basicamente isso. E que é ultrapassado, tá ligado? Só falta ela entrar em um disco de vinil pro projeto. Não, porra. Você vai baixar o CD dela no iTunes e na Google Play. Ah, dá pra baixar? É! Porra! Me dá o código! Google Play e dispositivos conectados, olha lá. De 14 do 10 a 29 do 10. Galera, se vocês quiserem o CD dela de graça, baixem esse jogo e joguem aí, ó. Se vocês chegarem numa fase, mais tarde. Mais tarde a gente baixa. Mas olha lá, porra! Cheguei na fase 3 e ganhei o CD da Shakira. Cara, agora fiquei animado. Aí, ó. Agora sim, galera. O jogo é uma merda, mas vale a pena só por causa de você ganha o CD, tá ligado? Que beleza. Onde é de presente pra minha namorada? Não sei se ela gosta de Shakira. Cara, você ganhou, né? Ganhei, né? Tô de graça. Joguei isso, galera. Vamos às notas, né? Vamos lá. Sim, mano. E aí, Edu, o que que cê achou? Bom, os gráficos são... Whatever. É, cara. A música também... Tipo, porra, poderia pelo menos trocar a música dela. Podia variar um pouquinho, né? Acabei de te mostrar o Rosassi, que é irada. Tá, ok. Ou a música da Copa... Vaca, vaca, vaca. É... Nossa, puta que é um pariu. Cara, é assim, vaca, vaca, vaca. Você tá cantando a louca, 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 igual a vaca, vaca, vaca. Não é isso. Cara, todas as músicas têm o mesmo ritmo na minha cabeça. É... O que mais? E... A jogabilidade... É... Esse foi um ponto bom no jogo, cara. Que tipo... Ah, tá, o jogo da Shakira... Mas, pelo menos eles diferenciaram no match 3, né? É, um pouquinho diferente. Poderia ter sido um pouco mais... Sei lá, ter mais gemas por rodada, né? Pelo menos é só três. Não, cara, mas a gente tá no começo, de qualquer jeito. E... Sei lá. Tipo, pelo menos eles mudaram isso. Então eu fico feliz. E... Cara, diversão, velho... Entre aspas, né? Que tipo... Eu acho que... Esse jogo não é focado pro nosso público, tá ligado? Não, não, não. Os caras de barba, 26 anos... Não... Não é o nosso público. Mas as... Adolescentes e tal... Tipo, 15 anos para baixo... Cara, eu acho que vão gostar ainda mais que elas ganham CD, cara. Ganham CD aí, ó. Só um CD vale a pena. Vale a pena. Porra, vale a pena, velho. Vale a pena, velho. Porra. Que isso. E... E é isso. Eu acabei dando... 5 e 2 de... Ah, que beleza. E você, cadê? Ah, gráficos... É... Sei lá. Dentro da fase eu achei... Meio merda, pra ser bem sincero. É, do resto... Seria um pouquinho... Porra, no menu tem uma cidadezinha ali pra você passear, pelo menos. Tá ligado? Porra, fizeram 3Dzinho no menu. Olha que beleza. Caralho. Tá ligado? Porra, me impressionei, pra falar a verdade. Não foi bonito. Nada... Nada bonito, a porra. Mas, porra, pelo menos é 3D. Uma coisa, sei lá. É diferente. Acho que não é 3D. Não entendi por que ser uma cidade, mas de qualquer maneira... Ah, não. Porque ela vai viajando pelo mundo. É o tour. É o tour. Ah, olha. Cara, deixa eu aumentar a minha nota, velho. Explodiu, velho. Que velho. Porra, mas áudio... Realmente poderia variar a musiquinha ali. Começa... Eu, sinceramente... Depois de eu jogar oito fases, eu não suportava ouvir mais o... Louca, louca, louca. No finalzinho. É. Mais que uma versão merda, tá ligado? Não, sim, sim. Uma versão mid, sei lá. Bosta. Cara, se tivessem colocado o waka, waka, waka... Eu ia chamar, né? Não é assim, mas sim, seria melhor. É waka, waka, waka. Podia variar, pelo menos entre duas buscas. Já seria um pouquinho melhor. E tem aquela que ela fica na lama também, que é massa. Tá, não sei. Tá, foda-se. Qualquer uma. Procure o clipe, deixa aquilo na lama. Qualquer uma ou outra. Que bosta. Ah, jogabilidade... Pô, é diferente, né? Pelo menos realmente é diferente, né? Um match 3 qualquer assim. Você vai coisando as gemas ali, sei lá. Vai variando um pouquinho as fases com o tempo. É... sei lá. Diferente. Eu esperava algo melhor, mas... sei lá. Pelo menos é um pouquinho diferente realmente. Mas a diversão... sei. Lá pra frente vai chegar provavelmente umas fases meio impossíveis. Você tem só três vidas. Demora quase meia hora pra recuperar cada vida. Então isso se enche o saco sempre. Joguinho meio... Tem match 3 muitos, muito melhores que esse. Então eu não recomendaria esse com certeza. É. E eu dei um 5 de nota final. Ficou 5 e 1 de média. Fica a dica aí, galera. Quem quiser baixar, né? Eu jogo ele é grátis pra Android e OS. Produzido pela Rovio, né? Mesmo o produtor de Angry Birds. Quem não lembra aí? E... Fica a dica, né? Deixa o comentário do cachorro do vídeo do jogo. Inscreva-se no nosso canal. Deixa um joinha. É... Favorita o vídeo. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no nosso Facebook, Google Plus, Twitter. E até a próxima, né? Falou! Uéberes!